Tem um vídeo que eu recebi no 98869-1008. Vídeo exatamente dentro de um cemitério. Não se assuste, é calma. Bota no ar agora. Veja só o descaso, né? Descaso do cemitério. Santo Anjo da Guarda, localizado no município de Iberópolis. Pleno dia 30, né? Os familiares dos seus entes queridos visitando os súmulos para fazer uma limpeza. E ao visitar o do meu pai, me dou com a cena dessa. Restos de caixões. Como todo mundo vê, restos de caixões. E também, ao se aproximar, vejo um crânio. Um crânio, talvez de um morto, né? Restos de mortalha. Lados de caixões. Infelizmente, essa cena que nos vemos aqui, né? Vemos essa cena. Lá na frente do meu avô, ao chegar, eu vi vários galhos de árvores, que cortaram as árvores, podaram as árvores. Infelizmente, não fizeram a limpeza. Estão lá os galhos secos. Então, eu quero perguntar ao poder público, né? A nossa cidade. Para onde é que estão indo os impostos que nós, brasileiros, tanto pagamos, né? Perguntar àquele vereador Facebook, porque ele não chama a TV Atalaia para mostrar a realidade agora, né? Porque ele não chama. Porque a população quer ver. Quer ver o descaso. Isso é um vídeo que foi encaminhado para mim no 988-69-108. Você dentro de um cemitério. Deve ser o respeito que algumas autoridades, e aí eu não falo prefeito, porque há pessoas ali mais próximas, né? Nesse tipo de trabalho. Dão àqueles que já se foram. Dão àqueles que já se foram.